Olá pra você que mais uma vez está aqui comigo e hoje eu trouxe um assunto de importância social muito grande, um assunto que provavelmente vai causar, mas que é muito importante de ser falado. Eu trouxe aqui a Tamires, seja muito bem-vinda, viu Tamires? Ela que tem uma filha trans, né? E ela que é do Instagram, Minha Criança Trans, é isso? E que veio contar um pouquinho da história pra gente, da sua história e da sua luta pra gente. Tamires, como que foi... a sua filha tem quantos anos? Está com oito, é isso? Nove anos. E como que foi a descoberta, né? Como que você descobriu, percebeu que você não tinha um filho, mas você tinha uma filha? Na verdade, a criança foi comunicando, né? Então, quando tinha um pouquinho, aos seus dois anos, a gente percebia que não respondia aos estímulos como outros meninos. Então, os meninos gostavam de jogar bola, de carrinho, se interessavam por coisas masculinas e o meu filho não se interessava. Então, foi a primeira vez, quando ele tinha dois anos e três meses, a gente procurou a primeira profissional, uma psicóloga, pra saber o que estava acontecendo, por que a criança não respondia aos estímulos, muito pelo contrário. Tudo que era do universo feminino causava um extremo satisfação, mas nada do universo masculino gerava interação. A psicóloga, na época, fez várias sessões com a gente, com o pai, comigo, com a irmã, com todo mundo, e chegou à conclusão de que o problema era eu e o pai. De que eu era uma mãe vaidosa demais, para ser mãe de um filho homem, e que o pai trabalhava demais, para ser pai de um menino, para ser uma boa referência para esse menino. Então, que esse menino passava muito tempo comigo. Para essa psicóloga, então, era uma questão de influência. Exatamente. E aí, eu passei dois anos, eu tirei a minha vaidade. Eu parei de usar unhas compridas, usar vestidos, eu cortei meu cabelo muito curto, comecei a usar só calça jeans e blusinha, sapatilha. Me masculinizei um pouco, a gente tirou tudo que era de brinquedos coloridos, e colocamos, que são brinquedos adaptados para uma criança de dois anos, né? Brinquedos coloridos, galinha pintadinha, e colocamos heavy metal, Michael Jackson, todos os super-heróis da DC e da Marvel, e colocamos um ambiente extremamente masculino na nossa casa. Até cachorro, macho, a gente comprou, porque ela disse que seriam hormônios, seria uma influência mais masculina ainda dentro da casa. Mas quanto mais a gente insistia em dar referências masculinas para a criança, mais essa criança lamentava essas influências. E aí, a gente ficou com aquela sensação que a criança era ingrata, né? Nada que a gente dava gostava, nada curtia, nada dava prazer, nada satisfação, nada gerava interesse. Muito pelo contrário, o interesse pelo feminino aumentava. E aí, com três anos e pouquinho, com os três anos e quatro meses, começou uma fase de verbalizações. Mamãe, sabe o que é triste hoje? Ah, o que é triste? É triste que eu não nasci menina. Mamãe, sabe o que eu queria? O que, meu amor? Eu queria ser menina. Até que com três anos, onze meses e quinze dias, ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu posso morrer hoje pra nascer uma menina amanhã? E aí, a minha reação foi assim, para, você só precisa não morrer. O resto a gente vai dar um jeito. E foi muito difícil de entender que aquela profissional, na qual nós confiamos a nossa família, nós confiamos a nossa criança, tinha cometido um equívoco com a gente, tinha cometido um erro, baseado em desinformação, baseado em crenças, ela não tinha informação técnica, não tinha conhecimento técnico pra aceitar, cuidar do nosso caso, né? Ela não tinha... E deu uma informação totalmente equivocada pra nós. E foi muito engraçado, porque ao longo desses dois anos, por várias vezes, a gente não conseguia questionar a profissional, a gente questionava que a gente não estava conseguindo executar o que ela nos tinha pedido. Que eu não estava masculino o suficiente, que o pai não estava presente o suficiente, que o problema era nós. Em nenhum momento a gente conseguia questionar ela, porque a gente confiou no profissionalismo dela. A gente confiou que ela sabia o que ela estava nos falando. Porque ela tinha uma parede cheia de diplomas. E eu era só uma mãe de primeira viagem. Mas a angústia na nossa casa só crescia, a criança só sofria. A gente chegou num ponto que a gente não podia mais ir numa loja de brinquedos, porque a criança ia fazer um escândalo por uma boneca. Eu não podia mais ir no shopping, porque a criança ia entrar numa loja e ia ver o departamento feminino, ia brigar e se arrastar por um vestido. Eu já não podia ir em nenhum lugar que tivesse a experiência de feminino e masculino. Até em casa de amigos, a gente deixou de ir. Amigos que tinham filhas, crianças, meninas. Porque essa criança ia chegar lá, ia só querer brincar com brinquedos femininos. E eu falava assim, vai todo mundo saber que eu não sei ser mãe de um filho homem. Vai todo mundo saber a minha incompetência, né? O quanto eu não sei ensinar esse menino a ser homem. Então, a gente entrou no inferno. Eu descobri que com a orientação dela eu fui pro inferno mesmo, assim. A nossa vida se tornou uma angústia muito grande, né? Aí, quando que deu o estalo? Eu falei, opa, eu acho que agora... Com três anos e onze meses, ele teve essa fala que foi muito dolorida. E aí, com quatro anos, no aniversário de quatro anos, que foi quinze dias depois, ele tinha me pedido um aniversário de unicórnio. E eu falei assim, eu não posso fazer um aniversário de unicórnio. O que os outros pais vão pensar? Imagina, chega um convite de aniversário de quatro anos de um menino unicórnio, cor-de-rosa. Falei, nunca mais a gente vai ser convidado pra nada. Nunca mais ninguém vai falar com a gente. Meu filho vai sofrer bullying na escola. Então, eu convenci a criança a fazer uma festa do Mickey. Só que eu sabia que ele queria o Mickey por causa da Minnie. E aí, eu chamei a decoradora e falei assim, eu não quero nenhuma Minnie. Eu só quero, só o Mickey. E não vai ter nenhum outro personagem. Não vai ter pateta, não vai ter a Minnie, não vai ter a Margarida, não vai ter ninguém. A hora que ele entra na festa, o buffet era o primeiro salão da decoração e lá no fundo, os brinquedos. A hora que ele entra na festa, ele olha, mamãe, cadê a Minnie? A Minnie foi viajar. E a Margarida? A Margarida foi viajar com ela, é uma viagem das meninas. Ele olha pra mim e fala assim, essa festa não é minha. E ele não entra. Ele fica parado na porta do buffet às quatro horas. Então, eu tinha 35 crianças brincando enlouquecidamente e todo mundo me perguntando, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Por que ele não entra? Por que ele não brinca? Aí eu falo, ah, porque ficou muito animado com a festa, não dormiu à noite, ah, tá com virose, ah, tem dentinacendo. E aí, eu fui driblando, mas eu sabia o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é que ele queria ver a Minnie, pelo menos, já que ele teve que abrir mão da unicórnio. E eu fui cruel. Eu trapaceei. E aí, aquele dia, eu falei, chega. Em prol de 35, eu tô fazendo o meu mais infeliz. Eu tenho que fazer 35 felizes ou eu tenho que fazer essa criança? Qual é o meu compromisso de vida? É com essa sociedade ou é com essa criança? A quem eu devo a minha lealdade? A quem eu devo a minha fidelidade? É com eles ou com a criança que tá aqui que falou pra mim que só queria ver a Minnie? E aí, aquele dia, eu cheguei em casa e uma amiga me manda um artigo científico de uma universidade dos Estados Unidos, totalmente inglês, falando sobre crianças trans. E o artigo falava que a partir dos dois anos era possível a criança se entender, ter desconforto com o gênero atribuído ao nascimento. E eu fui lendo aquele artigo, eu não sou experta em inglês, com o dicionário do lado, a hora que eu termino, eu falo assim, tá aqui. A resposta que você precisava, né? Eu olho pro pai e falo assim, acabou. Ele falou, acabou o quê? Eu falei, a partir de hoje, acabou. Vai usar o que quiser, vai vestir o que quiser, vai brincar com o que quiser, vai ser quem quiser. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais desde... Há dois anos, eu tô... Eu sentia que eu era uma carrasca, que eu aprisionava aquela criança num padrão que ela não queria seguir. Num lugar na qual ela não se via. E eu fazia isso, porque o pai ia trabalhar, porque a sociedade estava ali, mas eu fazia isso com a criança. Eu arrastava a criança dos lugares, eu proibia a criança de ter acesso a essas coisas, eu enfiava a gola abaixo, o Batman, o Superman. Eu fazia isso. E eu falei, eu não dou conta mais de fazer. Pra mim, chega. Então, foi naquele dia, no aniversário de quatro anos, eu falei, acabou. A partir de hoje, e cheguei pra criança, e falei, a partir de hoje, meu amor, você veste o que você quiser, você brinca com o que você quiser, você vai ser quem você quiser. A criança correu, abriu o quarto da irmã, botou uma saia de tutu e falou assim... Você tem uma filha mais velha? O pai. O pai. O pai tem uma filha mais velha, mas que não mora com a gente, mora com a mãe, mas que tem um quarto na nossa casa, né? E aí, ele veste o sede de tutu e fala assim, eu tô linda. E aí, eu corro pro banheiro chorar, porque foi a única coisa que eu podia fazer naquele momento. Foi aí que eu entendi. Não é que eu decidi, eu entendi que eu precisava escutar a criança. Parar de escutar os outros. e olhar pra criança e ela ia saber o que ela queria me dizer. E aí, eu imagino que a luta começa aí, a luta social. Como que foi comunicar as outras pessoas da família que você iria apoiar que a partir desse momento você tem uma filha, você não tem um filho? Não foi rápido assim, porque num primeiro momento a gente se reclusou, né? A gente se afastou de todo mundo pra entender o que tava acontecendo dentro da nossa casa. Eu só tinha um artigo científico em inglês, eu não tinha mais nada. Eu comecei a ligar nas redes LGBTs, nas redes trans, e eu falava, mas eu tenho uma criança de quatro anos. Ah, não, criança de quatro anos não. E eu não achava informação, eu não sabia, eu não conseguia ter referência do que tava acontecendo na minha casa. Ninguém falava de uma criança de quatro anos. Ninguém me dava o que eu fazia, qual que era o próximo passo? Né? Então, eu fui vivendo um dia de cada vez. Então, a criança me falava assim, ah, eu queria uma fantasia da Frozen. Eu ia lá e comprava só a fantasia da Frozen. Eu não fiz um enxoval do dia pra noite. Eu fui dando o que a criança me pedia. Né? Ah, eu quero uma camisola. Eu fui lá e comprei uma camisola. Ah, mas meninas dormem de calcinha. Aí eu fui lá e comprei calcinha. Então, eu fui fazendo o que a criança foi me pedindo. Fui aos poucos. E eu sofri muito com isso, porque eu queria muito um filho homem. Quando eu casei com o meu marido, eu olhei pra ele e falei, quantos filhos vierem até eu te dar um filho homem? Eu tinha escolhido o nome do meu filho aos 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu sabia o nome do meu filho. E conforme as coisas iam caminhando, eu sabia que tava chegando mais próximo o dia de que eu nunca mais ia poder verbalizar o nome do meu filho. Tava chegando o dia de me despedir, de me despedir do sonho de ter um filho homem. E não é porque eu queria me despedir. É porque a criança precisava que eu me despedisse. Então, era um duelo muito grande entre a minha maternidade enquanto lealdade àquela criança, mas a minha maternidade enquanto os meus desejos. Sim. Eram completamente diferentes. Eu estava feliz com aquele menino. Eu estava feliz com aquela criança. Aquela criança não estava feliz em ser quem é lá. A gente vê, né, hoje em dia muitos fenômenos dos chás, revelações e daquela bagunça toda pelo sonho, né, de ter menina e ter menino. E a gente vê que tudo isso é uma bobagem porque... Isso vai contribuir pra mais sofrimento. Mais sofrimento. Porque não necessariamente a criança vai ser trans, mas às vezes ela é uma menina que não gosta de rosa. Só que ela vai crescer vendo as fotos daquele chá de revelação, vendo aquela mãe pressionando de alguma certa forma pra aquela menina usar rosa. E ela vai... E assim, o maior medo de uma criança é perder o amor dos seus pais. Sim. Então, essa criança que nasce com aquele chá de revelação, aquele mundo cordeirosa e a mãe mostrando cordeirosa e ela, de repente, gosta de amarelo. Ela vai viver um conflito de contar pra aqueles pais que ela gosta de amarelo que ela não é a criança cordeirosa daquele chá de revelação do sonho da mãe. Né? Então, eu, eu, particularmente, acho que esses chás de revelação só contribuem pra sofrimento. Né? A gente deveria revelar o teste de saúde da criança. Transnucência no cal, que não tem nenhuma síndrome, que é uma criança saudável, a saúde da criança. É isso que a gente deveria revelar pra família. Sim. É isso que deveria ser o motivo de ligar e comemorar e celebrar. Não se tem pinto ou vagina, desculpa. Não se vai usar rosa ou azul. A gente deveria comemorar uma criança saudável, uma criança que está bem, uma gravidez que está se desenvolvendo bem, uma mãe, uma gestante saudável. É isso que a gente deveria comemorar num chá. Não. Não aumentar as expectativas não só da mãe, do pai, mas da avó, do vô, do tio. Aumentar uma expectativa de uma família inteira contra alguém que não tem condições de concordar com essas expectativas. Porque é diferente nas nossas relações adultas, quando a gente tem um relacionamento afetivo, alguma coisa, que eu tenho expectativas, mas você concorda, né, e você produz essas expectativas em mim. Aquela criança não nasceu. Ela não tem condições de concordar com nada que está sendo planejado pra ela quando ela ainda é uma ervilha. Né? E esse processo é muito dolorido. E foi dolorido pra mim compreender a questão da minha filha e me preparar pra convencer os outros que eu não era maluca. Porque as primeiras pessoas que me chamaram de louca foi a minha família. Foram os meus amigos. Então hoje o pessoal me pergunta, como que você lida com o hater? Eu falei, meu amor, as pessoas que eu mais amava foram os meus haters. Vim de um desconhecido é nada. Porque quando veio de alguém que eu amava, doeu. Doeu muito. Vim de um desconhecido não dói nada. Magoas. Tá bom, mas... E hoje a família já entendeu? Ah, sim. Foi um processo, né? Assim, cada um teve o seu tempo, cada um teve o seu processo. Fui mandando coisas pra eles lerem, fui explicando, mas eu precisei me preparar. Então, eu tive um momento mais recluso. E quando as coisas já estavam mais resolvidas, porque o processo de transição da minha criança durou cinco meses, foram cinco meses nesse teste, né? A criança passava três, quatro dias com roupas femininas, botava uma roupa masculina. Aí passava três, quatro dias brincando de boneca, botava uma... aparecia com um carrinho. E a gente ficava naquela angústia. O que que eu tenho? Quem que tá aqui? O que que tá vindo? Mas por quê? Porque a criança queria nos testar. Quando eu tô de vestido, você me trata melhor ou me trata pior do que quando eu tô de Batman? Porque a criança queria ter certeza que não ia perder o nosso amor. Então, ela testava, gente. Ela testava. Se eu dava mais sorvete no dia que tava de Batman ou no dia que tava de princesa? Se eu era uma mãe mais feliz e amorosa? Então, a criança faz esse teste com a família. Faz. E é angustiante viver esse teste. E a gente viveu esse período por cinco meses. Até que no final de cinco meses ela chega e fala a partir de hoje eu sou só menina e o meu nome é Agatha. Inclusive, o nome ela escolhe sozinha. Ela não aceita nenhuma das minhas indicativas de nome. Ela chega na terapia dela e pede pra terapeuta ler uma lista de nomes. E ela vê a Agatha e ela entende Agatha. porque ela é muito linda. E ela começa a falar meu nome é Agatha porque eu sou muito linda. E aí pra mim foi outro processo de luto. Aí eu me senti roubada de novo. Por que não é direito de uma mãe escolher o nome do seu filho? Da sua filha? Então, mais uma vez eu estava sendo roubada pela vida. Porque eu não tive... Eu não... Não é que eu nem tinha... Eu nem participei do processo. Eu nem fui convidada. Ela nem quis ler essa lista comigo. Ela quis ler com a psicóloga no território neutro. E aí eu me senti mais roubada. Então, foi tudo um processo. Sabe? De muita dor. De muito sofrimento. Meu. Das minhas expectativas. Mas eu aguentava aquilo todos os dias. Aguentava no final do dia continuar o processo porque eu fui vendo a felicidade brotar na criança. O olho começar a brilhar. A criança começar a gargalhar. A criança começar a ter mais vida. Mais luz. Então, eu aguentava. Porque todo dia que eu falava eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. A criança dava uma gargalhada que ela nunca tinha dado em quatro anos. A criança cantarolava coisa que nunca tinha feito em quatro anos. Então, você falava opa, peraí. É por isso que eu tô lutando. É por isso que eu tô aguentando. Tô aguentando o meu sofrimento. As minhas expectativas. As minhas frustrações. É por isso. É isso aqui. Esse é o caminho. Enquanto o olho dela brilhar eu tô seguindo. E a escola? Quero saber sobre a escola. A escola é um ambiente de terror. Não foi fácil. Eu fui chamada de maluca pela proprietária da escola. Continuou na mesma escola que estava antes. Não, 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 não. Ficou aquele ano. Ficou aquele ano na escola. Mas a dona da escola que é uma psicóloga eu fui pedir socorro pra ela. Falei, eu não sei o que tá acontecendo. Meu filho tá usando o saio de tutu em casa. Brincar de boneca. Que nome tem isso? O que que é isso? E ela virou pra mim e falou assim eu acho que você precisa ocupar melhor a sua cabeça. O que você tá me falando não existe. Essa foi a recomendação de uma psicóloga dando de uma escola. Super renomada na cidade. Também. Mas uma pessoa desqualificada pra falar sobre identidade de gênero. E é muito engraçado porque as pessoas acham que todo mundo tem o direito de falar sobre questões de gênero. E na verdade não. Tem que se especializar. Tem que saber. Porque não é achismo. Não tem direito à opinião. Tem informação científica, técnica e é isso que se usa. A sua religião, a sua ideologia política, as suas questões ficam na tua casa. Então, assim, identidade de gênero, transgeneridade infantil juvenil, transgeneridade adulta, pessoas trans, não é temática de opinião. É temática de respeito. É temática de informações coerentes, científicas. É temática de profissionais preparados pra lidar com essa família, preparados, né, com especializações, com conhecimento técnico pra conduzir esse processo com uma família que tá sofrendo. com uma criança que tá sofrendo, né, e a escola não tava preparada. E eu vivi várias violações na escola. Eu tive cinco escolas que negaram a matrícula dela. Não aceitamos crianças trans aqui. Aí tive uma escola que virou pra mim e falou assim, eu só aceito a sua filha, ela tinha quatro anos, se eu puder mandar um comunicado pra todos os pais da escola inteira falando que tem uma criança trans aqui. Porque eu não aceito mentiras. Aí eu tive outra escola, uma rede muito grande lá de Curitiba, que virou e falou assim, eu aceito, mas o nosso jurídico pediu pra você aceitar esse termo aqui, que é que se ela sofrer qualquer transfobia, você não vai processar a escola. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Que é tirada reta, né? Então foi muito difícil. Como se não fosse de responsabilidade de escola tudo que acontece com a criança no ambiente escolar, né? E aí dentro da escola que ela tava, foram muitas violências. Foi baixo assinado pra gente ser expulso, foi gritaria na secretaria, foram olhares, foram gestos, foram todas as meninas sendo convidadas pra tudo menos a minha filha. Então, assim, foi muito difícil. E ainda é. A escola é um ambiente de terror e a gente permanece porque a gente acredita na educação, porque os nossos filhos precisam de educação, porque se a gente pudesse seria diferente. Eu acredito que as pessoas da nossa geração para os mais velhos é uma coisa muito difícil pra eles entenderem, né? hoje eu tava conversando com uma amiga, né? Lá no salão onde eu tava fazendo, me arrumando pra vir pra cá, que eu te receberia hoje aqui. E assim, eu percebo como é difícil as pessoas não entenderam ainda a diferença entre identidade de gênero e sexualidade. Então, quando você fala em criança trans, é como se a gente estivesse falando de uma criança homossexual. e vai enfiar isso na cabeça de uma pessoa, não é? É, o maior... Eu sofro muito hater, é diário, né? As agressões, as violências, mas o maior xingamento que eu recebo, reiteradamente, é de pedófila. As pessoas me acusam de pedófila. Inclusive, já recebi várias denúncias em conselho tutelar de cidades diferentes sobre pedofilia. Por quê? Porque as pessoas acham que ter uma criança trans é permitir que a criança tenha sexualidade, tenha atos sexuais, ou fazer atos sexuais com a criança. E não é nada disso. Se faz uma miscelândia sobre gênero e sexualidade e não separa que são coisas diferentes, que desenvolvem em tempos diferentes da vida, enquanto a sexualidade vai aflorar na época da puberdade, com a chegada dos hormônios, a identidade de gênero é uma questão cerebral, é maturação cerebral, 24 meses de vida, essa parte cerebral está maturada. Né? Então, as pessoas fazem uma miscelândia. Uma miscelândia. E a gente hoje, infelizmente, tem uma linha política, uma linha de governo que não tem interesse em dar informação para a população, informação correta sobre a temática. Então, a gente não tem um Estado democrático que investe nessa pauta em desmistificar as fake news, em desmistificar crenças religiosas, crenças que propagam violência contra a população, não quer comprar essa briga. e aí a gente tem um antagonismo anti-trans, uma pauta conservadora que só quer espalhar fake news, né? Falar que são crianças que fazem cirurgia, que são crianças que tomam hormônio, né? Que tem a ver com... Que são crianças hipersexualizadas. Então, é muito difícil. É muito difícil porque as pessoas não têm informação. Se elas tivessem informação... E aí é muito engraçado porque quando chega uma pessoa e fala pra mim, ah, porque você quis. Eu falo, lê meu livro. Lê. chora cada lágrima que eu chorei. Sofra a minha dor de me despedir do meu filho. E aí você fala se foi isso que eu quis. Aí a gente vai conversar. De mãe pra mãe, a gente vai conversar. Bom, eu acho que o nosso tempo tá dando aqui. Foi muito esclarecedor. Eu acho que é um bate-papo que daria pra ficar horas. Já que você falou do seu livro, fala pro pessoal, né, que tá assistindo a gente dos seus livros, da sua luta, como te seguir, como continuar acompanhando pra entender um pouco mais tudo isso. Eu tenho dois livros. Esse daqui é Minha Criança Trans, Relata de Mamãe Eu Descobri que o Amor Não Tem Gênero. Ele conta esse processo esses cinco meses. Ele narra detalhadamente esses cinco meses. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti pra chegar à conclusão de que o respeito era o melhor caminho, de que aquela criança realmente era uma menina. E esse é um livro infantil pra crianças a partir de três anos de idade, até 10, 12 anos de idade, a menina no espelho, ela conta a história do Theo que se venina. É como você falar com crianças que crianças trans existem. Porque as crianças precisam saber que as pessoas trans existem. Então, é uma história lúdica, bonitinha, apropriada pra crianças pra você falar que crianças existem. Ambos os livros são vendidos no meu Instagram, arroba minha criança trans, aonde lá eu também tenho muita informação. Eu explico, né, sobre a questão de hormônios, que não é pra, que crianças não tomam hormônios, que crianças não fazem cirurgia, eu falo sobre nome social, enfim, sobre todas as demandas e questões e dúvidas sobre crianças e adolescentes trans, eu venho tentar esclarecer dentro do perfil. Muito obrigada pela sua presença. e se você gostou do nosso assunto, deixa o seu comentário aí no YouTube, nas nossas redes sociais. Quem ainda não me segue no Instagram, tô lá como arrobalinebergamine e também no Instagram do podcausar, arroba pod underline causar. Deixa o seu comentário, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai achar interessante o nosso assunto de hoje e um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.